Oi galera, tudo bom? Se tem uma coisa que eu amo em acessórios é bolsa. Eu acho que transforma qualquer look, sabe? Uma bolsa bem bonita, estilosa Gente, bolsa é tudo, é vida É um acessório a mais que o seu look Às vezes você pode sair basiquinha com uma calça jeans, uma blusa branca Você coloca uma bolsa bem bacana Muda completamente o seu visual E hoje eu vim mostrar pra vocês umas bolsas novas da minha coleção de bolsas lá pra Mimis Bags Eu já cheguei a mostrar pra vocês uma vez aqui no canal mesmo algumas bolsas que eu personalizei lá Pois é, pra quem não conhece a Mimis Bags é um site onde você personaliza a sua própria bolsa Isso mesmo, do jeitinho que você quer A cor que você quer, o tamanho da alça que você quer A cor da alça que você quer O acessório pingentezinho que você quiser E ainda você pode colocar o seu nome na bolsa É muito legal, eu sou apaixonada pelas bolsas de lá. O mais interessante mesmo é isso, de você poder fazer do jeitinho que você gosta Do jeitinho que é o seu estilo Você pode usar, você pode fazer uma bolsa bem colorida Uma bolsa mais neutra E também tem vários tipos de couro Porque sim, as bolsas da Mimis Bags todas são de couro, tá? Então ela tem uma durabilidade bem maior Ela vem com certificado de garantia Todas são feitas manualmente Uma a uma, então isso é muito legal também É uma bolsa, como se diz o nome? Personalizada É uma bolsa exclusiva, literalmente E vamos chegar de bababá Eu quero mostrar as minhas novas bolsas Vocês conferem nesse link aqui Além de poder usar, tá? O cupom desconto, que é o RACA Então aproveite, corre lá Pra quem quiser bolsa pro Natal agora Eles estão aceitando o pedido até o dia 6 de dezembro Então, por favor, corre lá nesse site aqui Eu vou deixar o link no banco de informação E também aqui no blog Mas olha só, que eu quero mostrar pra vocês Olha a minha bolsa Esse modelo aqui é lindo Vocês podem comprar esse modelo também lá no site Igualzinho como tá aqui, tá? É só conferir no link Que eu vou deixar aqui no banco de informação Que vai direto pras minhas bolsas Então vocês têm sim acesso à bolsa que eu desenhei Pra, exclusivamente, pro Mimis Bags Então é esse aqui Esse couro meio rosê, sabe? Ele tem uns detalhezinhos aqui Coloquei em branco com uma alça curta E sim, combina com qualquer look Até mesmo um neutro estampado Como vocês podem conferir, tá? Ela é muito bacana Porque apesar de ela ser pequenininha Ela cabe bastante coisa dentro Muita coisa Ela é bem prática E eu acho muito linda ela Pra você sair pra jantar, pro cinema Ou até mesmo pra bater no dia a dia de trabalho Ela é muito bacana Outro modelo que eu posso dizer Que é o meu queridinho O meu preferido É essa mini brigadeiro Gente, olha isso Já postei alguns looks pra vocês lá no blog Ela é linda Ela coloquei com uma alça Toda trabalhada Com um dourado, tá? Uma corrente Ela é toda de franjinha Eu fiz nesse tom de azul meio bebê Combinando com branco Então ela é um tom Apesar de ter cor Ela é bem neutra Que pode ser usada com qualquer também Estampa Com um look mais neutro Ela é muito fofa Ela é super prática Eu adoro sair com ela Seja onde for Eu vou no supermercado Eu vou no cinema Nossa, eu amo sair com as amigas Pra jantar Pra passear pra qualquer lugar Eu acho ela linda A prática Ela é muito fofa E é um mini, né? É um mini baby Literalmente Então assim Eu sou apaixonada por essa daqui E outro modelo Que eu também gosto muito Eu uso mais pra sair Quando eu tenho um evento Quando eu tenho uma festa É esse modelo aqui É tipo carteira Você pode usar Você pode fazer ela Sem a alça Com a alça Eu fiz com uma alça Porque eu gosto de ficar Com as mãos livres Quando eu saio Então eu também fiz com uma alça Com um detalhe dourado Uma corrente Tá? Ela pesar também Se é pequena Cabe bastante coisa Cabe carteira Cabe batom Cabe espelho Fiz com detalhe de taxinha Que também dá um estilo Bem bacana pra bolsa E usei também tons neutros Que é um É um couro Mais caramelo Com branco Porque eu adoro branco Eu sou apaixonada por branco Então eu adorei também Porque ela pode ser combinada Com qualquer look Outras que eu tinha mostrado Pra vocês no outro vídeo Também vou mostrar agora Essa aqui é minha queridinha Foi minha first Foi minha primeira Que é a Brigadeiro Tamanho original Tá? Ela é toda branca Com caramelo Gente eu sou apaixonada Por essa bolsa Já usei muito É o mesmo modelo Da Mini Só que ela é maior A Mini veio depois Da Mini Brigadeiro É a mesma coisa Zé corrente Porque eu acho que super combina Com esse modelo de bolsa As franjinhas que são incríveis O caramelo vem na lateral também E ela cabe muita Muita, muita, muita coisa Algumas pessoas já perguntaram Se ela dói por ser Esse tipo de alça Não Eu coloco muita coisa Na minha bolsa E ela não machuca O seu ombro Então ela é perfeita E eu adoro demais Esse modelo Gente É a minha queridinha Com certeza E esse estilo de bolsa Esse modelo de bolsa Tá super em alta Então vale a pena conferir E uma outra Que já é mais assim Sabe? Que eu uso Quando tenho que carregar Bastante coisa Gente Podem conferir Que eu sou apaixonada Por essa corrente Essa alça De corrente É esse modelo aqui Que eu já fiz em preto Em torno de caramelo também Ela também É bastante neve Ela cabe muita coisa Muita coisa mesmo Tá? E eu já fiz uma alça Nem curta Nem longa Eu fiz um tamanho médio E ela fica também Super estilosa Esse preto aqui Também é lindo Esse modelo de couro Gente Adoro também Muito linda Pra viajar Ela é incrível Cabe tudo E também uma novidade Que tá lá na Miss Bags Além das pulseiras Pessoalizadas Que estão lá É novidade Lá no site São as bolsas Que olha São as bolsas Esses modelos São em edição limitada Tá? Então é o modelo Praia deles Tem essa cor rosa E outras cores também Que você pode escolher Esse aqui é de tecido Não é couro Mas olha só que fofo O detalhe de ancorazinha Que tem aqui na bolsa Ela é muito linda E é perfeita Pra vocês aluneram Agora pra ir à praia E aí meninas Gostaram dos modelos Das bolsas? Espero que sim Não deixe o controle Lá no site Você pode usar o cupom Desconto RACA Não se esqueça Eu quero muito Que vocês curtam As bolsas lá Que eu desenhei Pra vocês Pra que vocês realmente gostassem Eu fiz em tons mais neutros Porque é uma coisa Que você consegue usar Tanto com estampado Ou com um look Mais tranquilo Mais básico Mas a bolsa Dá um outro visual Como eu disse Bem bacana Espero muito Que vocês tenham gostado Não deixem de ficar E gostei Se você gostou do vídeo Tá bom? Super beijo E até o próximo vídeo Tchau